Atendendo ao pedido de um inscrito, Carlos Roberto, ele queria ver o copo de alumínio por dentro e na época eu não mostrei. Então, Carlos, olha aqui, o copo de alumínio, ele era uma peça opcional, ele não vinha equipado com os liquidificadores, era vendido na oficina autorizada. Eu costumava ver muito, na época, nas lojas americanas e uma loja brasileira, então era vendido nessas lojas. Em alguns bazares também eles eram encontrados. Eles são perfeitos, ele encaixa, a base é essa aqui, é a mesma base e por dentro é assim, você queria ver por dentro, é isso aqui. Então ele é intercambiável em qualquer liquidificador arno até os anos 90. Então a base do liquidificador arno, mesmo aquela sendo de plástico, ele era intercambiável também, esse copo de alumínio. É uma relíquia, mas praticamente indestrutível. E a empresa de alumínios negro, ela fez durante um bom tempo. Eu não sei, pode ser que a gente encontre remanescente ainda no mercado, mas existe, só que ele tem um cabinho de baquelite. Então, eu escolhi o quarto centenário para colocar ele aqui. Ele é intercambiável com o quarto centenário, com aquele outro modelo anterior, esse que os colecionadores chamam de asinha. Então está aqui, o LA, quarto centenário. A base é a mesma, ele é rosqueável em qualquer base e está aí a lâmina. Você que queria ver, a tampa também ela encaixa perfeitamente, a tampa dele encaixa e veda bem. Devido a ter essa rebaixo aqui, ele encaixa e veda bem. Só segurar assim que ela se torna emborrachada. Então está aí, você que queria ver, tinha curiosidade de ver o copo interno. Se gostou do vídeo e se gostaram do vídeo, deixe um joinha aí, deixe um like e se inscreva e deixe nos comentários, ok?